Agora, renovado as mansas, ele prossegue, porque sabe que sacrifício maior foi Cristo na cruz. Mas a colheita se aproxima. Onde estão os cefeiros? Pois vem, marado, põe a mão, trabalha sempre perto, tem serviço e profissão. Não, 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 não. É isso que atordo-te, peço-te, envie trabalhadores para a obra do Senhor. Realmente, vejo que essa área é grande, os campos estão brancos e poucos são os trabalhadores. Onde estão os cefeiros? Música Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Alas que no mundo vão chorando Se revela O Senhor da ceifa está chamando